Eu quero agradecer a lembrança que o Rebo tem de mim, ao presidente do Rebo, Flávio Dente, e o jornalista Carlos Ferreira, pela lembrança da minha passagem para o Belém, pelo Rebo. Eu lembro muito dos meninos, que eu fui treinador deles, e hoje eles são médicos, os dois, Adessa e o Bego. E do Mesquita, que foi vereador na época, que o Rebo elegeu ele. Nós tivemos um atrito que ele não queria treinar, né? Que foi ele, não sou Mesquita, você pertence ao Rebo. Quem colocou você como eleito aí foi a torcida do Rebo, né? Então você tem a obrigação. O doutor Paulo Mota, hoje os meninos, Adessa e Bego, jogavam no Rebo. E se formaram na medicina, você vê, o Rebo deu muita cobertura a eles. E os demais, né, que tinha lá. Depois eu levei o Júlio César para lá, para trabalhar também lá no futebol, muito novo, né? E uma turma excelente. O Rebo foi um grupo de jovens interessados, sabe? Eu chamo o Rebo de azulão, né? Pela camisa, né? Então foi um período muito bom aí. Fiz um trabalho com muito amor, com muito respeito às tradições aí do clube, do futebol do Pará. E tive um apoio geral também de todos eles. Eu fui muito feliz aí. Graças a Deus, através daquilo que podia se realizar, né? De Nossa Nazaré, que é a padroeira aí de Belém, do Pará, né? E eu gostava muito também, às vezes, ir à missa, agradecer pelo trabalho que estava sendo realizado. Isso é... Tudo que se faz com amor, você desenvolve. Nada sem ter amor, você não consegue nada. Na vida particular, na vida desportiva, na vida política, tem que ter amor. Amor para você levar ao próximo o que é bom. Amor para você levar ao próximo o que é bom.